O homicídio O homicídio foi no município de Rodeio As primeiras informações repassadas Que o pai teria matado a filha De 21 anos de idade E tentou matar sua ex-mulher E familiares Um homem de 42 anos Acabou matando a facadas Uma jovem de 21 anos Golpeou a ex-mulher Cunhado, sogro, sogra A ocorrência foi em Rodeio Central é Bravo 12 Central copia Bravo 12 Nós estamos indo Para Indaial Com duas Vítimas Sendo que no local tem seis feridos Ao todo Seis feridos ao todo Incluindo o autor do crime Um óbito E cinco que serão conduzidas Nós estamos levando duas Vítimas para Indaial aqui pelo interior A ocorrência foi atendida pela polícia militar Equipe do bombeiro E também do SAMU Estiveram no local Conforme primeiras informações Repassadas logo após a ocorrência pela polícia militar Suspeito de 42 anos A jovem que perdeu a vida de 21 anos Ele ainda teria esfaquear a ex-mulher Que também teria uma medida protetiva contra o mesmo Além também de esfaquear o sogro Além também de esfaquear o sogro A sogra e o cunhado As informações ainda dão conta de que os policiais Após ela conseguir essa medida protetiva Foram até a sua residência Onde ela pegou seus pertences E os filhos E foi para a casa dos pais O agressor suspeito Teria percebido que ela teria saído de casa E foi atrás Onde aconteceu o crime Ainda segundo informações Logo após cometer o crime O suspeito teria fugido para uma área de mata Onde ele tentou o suicídio Mas foi encontrado pelos policiais Ferido E foi levado até o hospital Sob a escolta da polícia militar Quem é a R&M na QDC de Bravo Entendi ali que tem duas vítimas Conduzindo para a Indaial QSL QSL Duas vítimas conduzidas para a Indaial Um óbito no local Sendo ao todo Seis feridos Incluindo o autor do crime E um óbito no local Estamos conduzindo duas vítimas para a Indaial Transcrição e Legendas Pedro Negri O kthon A sintonia A sintonia Álha A sintonia U Inuncio A sintonia A sintonia O